Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A voz do cliente é a verdadeira geração de impacto, principalmente por uma empresa que trabalha na área de serviços. O servir faz parte. Mas a gente também entendeu que o cliente é um alvo móvel, ele muda. E se a gente não tem o ecossistema da empresa preparado e programado, intuitivo, para ver esse alvo mudando de patamar, a gente corre o risco de perder o nosso cliente de vista. Ouvir mais verdadeiramente o cliente final. Então a gente ouvia sim, mas ouvia com uma certa distância. Foi aí que a CIT chega e a gente começa então um processo que a gente chamou de disrupção de ponta a ponta. Eu confio no modelo. Então se você me perguntar se nós vamos chegar lá, vou te dizer que sim. Se você me perguntar exatamente como, eu não sei te responder. Então esse momento é de fato onde você coloca toda a inteligência coletiva e dar o poder para o time, de fato, dar a solução do problema. A sala é mais inteligente que o mais inteligente da sala.